Lá fora, fila de carros, faltando três horas para fechar, ainda tinha muita gente chegando nesse shopping Goiânia. Teve controle de fluxo na porta do estacionamento. Lá dentro, as ofertas saltavam aos olhos, espalhadas até pelo caminho. Sacolas para cá, pacotes para lá e um vai e vem de consumidores caçando promoções. Eu vim com a intenção de ganhar um presente da minha esposa, que é um sapatinho que eu estava precisando. E aí aproveitou esse momento maravilhoso, né? E pelo menos estava barato. Quem não teve tempo durante o dia porque trabalha, correu para aproveitar como diarista Janaína. Em poucos minutos, garantiu logo o que tanto queria. Trabalhei o dia todo e vim aqui correndo comprar logo, porque senão ia acabar, né? Umas seis horas da tarde a gente chegou aqui. Está lotado, né? Depois de um dia longo de trabalho, a melhor coisa é vir aproveitar as ofertas. Uma data tão esperada que ajuda muitos lojistas a recuperarem as vendas do ano. Até porque já sofreram muito durante meses fechados na época da quarentena. A gente sabe que agora, na pandemia, os estabelecimentos podem permitir até 50% da capacidade de pessoas. E a Black Friday teve que se adequar. Mesmo assim, impulsionou a volta do movimento nos shoppings. Nesse aqui, por exemplo, a estimativa é de que 45 mil pessoas passaram só na sexta-feira. Um aumento de fluxo de 35%. Mas para evitar aglomeração, foi necessário pensar antes em um esquema especial. Fizemos, na verdade, uma Black Week. Foi a semana toda para tentar antecipar as compras e as pessoas não acumularem somente na sexta-feira. Nessa data tradicional, nós tivemos que achar o shopping três vezes, para garantir o acesso e a quantidade de pessoas dentro do shopping e não termos aglomeração. Economia aquecida de volta antes do Natal. E um dia agitado, haja perna para pesquisar os preços e força para carregar o sonho de consumo. O que você levou aí, rapaz? Uma casa de som. Estava precisando ou aproveitou a oportunidade? Não, estava precisando. Esperou chegar a Black Friday para comprar o que queria? Sim, esperei. Mesmo no finalzinho assim, achou ou está ainda pechinchando? Não, tem que ficar procurando. Fui em várias lojas, achei uma do que o preço agradou, coube no bolso e levei. Mesmo com a grana curta, essa professora tem alegria de sobra para ir às compras e se dar um bom presente. Olha a animação. A nossa felicidade é isso, é comprar, gastar um pouquinho. Trabalhou tanto? Sim, não. Trabalha tanto para gastar. Está gastando com o que, gente? Olha aí, meu presente de Natal. Agora vai ficar fixe, né? Fritadeira elétrica. Fritadeira fitos de emagrecer.